O Edson Funk pegou Ela me olhou tipo tô te querendo É desse jeito que eu tô Vem que eu quero falar contigo Eu quero um amor Eu não quero ser o seu amigo E no desenrolado olha o que que aconteceu Ela me beijou e ela desceu Vai me abusa, me usa, me usa e se lambuza Vai me abusa, me usa, me usa e se lambuza Vai me abusa, me usa, me usa e se lambuza Vai, vai, vai Vai me abusa, me usa e se lambuza Vai me abusa, me usa e se lambuza Vai, vai, vai Cheguei no baile Cheguei no baile Cheguei no baile Cheguei no baile Cheguei, cheguei, cheguei no baile Na maior disciplina E avistei dançando Uma bela princesa, uma mina Que tá vindo no chão Subindo e descendo Olhei pra ela, tipo, eu te quero Ela me olhou, tipo, tô te querendo É desse jeito que eu tô Vem que eu quero falar contigo Eu quero um amor Eu não quero ser o seu amigo E no desenrolado olha o que que aconteceu Ela me beijou e ela desceu Vai me abusa, me usa, me usa, me usa e se lambuza Vai me abusa, me usa, me usa e se lambuza Vai me abusa, me usa, me usa e se lambuza Vai, vai, vai Cheguei no baile Cheguei no baile Cheguei no baile Cheguei no baile